Infelizmente, diariamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU aqui de Três Lagoas, continua atendendo ligações falsas, viu gente? Trotes. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando um pouco mais sobre este assunto. O ano de 2021 havia começado com um índice menor de casos de trotes registrados no SAMU. Até abril, houve uma redução de 8% comparado ao mesmo período de 2020. Mas, no decorrer dos últimos meses, os casos de trotes em Três Lagoas em 2021 aumentaram em relação ao ano passado. Em 2021, agora ele tá maior, porque em 2020, com a pandemia, o pessoal ficou mais em casa, né? Diminuiu bem. Eles voltando agora pra vida normal, começou a aumentar de novo. Neste ano de 2021, a equipe do SAMU já recebeu 299 trotes. Mas, apenas em uma situação, no mês de julho, a equipe precisou se deslocar. Isso graças à equipe de triagem, que consegue identificar uma situação enganosa com maior facilidade. A média de trotes é de 2 a 3 por dia recebido pela equipe do SAMU. Nós temos aqui 24 horas ininterrupto, 2 timers, 2 técnicos de atendimento, né? E são bem treinados, né? Com bastante... uma bagagem grande. Eles conseguem detectar o trote e não enviar as viaturas. A média semanal aí é 2, 3 por dia aí, triados, né? E não precisamos deslocar a viatura até lá pela capacidade dos nossos timers. Embora a maioria dos casos sejam somente tentados, a equipe perde tempo no atendimento dessas falsas ocorrências. Sim, sim, perde muito tempo, né? É um estresse muito grande sobre isso. E a gente tenta, a gente vai no meio de comunicação, a gente tenta explicar. A gente está fazendo agora, nós vamos nas escolas, né? A partir do mês que vem, está o projeto do SAMUzinho, nas escolas, para as crianças, para conscientizar eles, para diminuir o máximo a incidência de trote. O projeto de conscientização nas escolas que o coordenador do SAMU se refere, está em fase de estruturação. Posso adiantar que a história já está bem avançada, né? Já está em fase de contratação pessoal, pessoal capacitado, para a gente fazer esse, tipo assim, a gente vai fazer um convênio, uma união com a Secretaria da Educação e vamos nas escolas aí com o nosso mascote e educar nossas crianças. A conscientização nas escolas é para mostrar a importância do trabalho do SAMU aos jovens e crianças, já que muitos dos trotes são feitos por menores de idade, de acordo com o coordenador do SAMU. E estes são mais fáceis de identificar, mas ainda existem muitos adultos praticando essas ligações ao pedir falsos atendimentos. A agilidade da equipe de triagem permite que a maioria dos trotes não sejam consumados e não atrapalhem ainda mais quem realmente precisa de socorro, já que a demanda de atendimento em Três Lagoas é muito alta. Neste ano, já foram feitos 7.600 atendimentos, entre eles 3.187 atendimentos clínicos e 550 atendimentos de acidentes de trânsito. O município é privilegiado em ter mais uma ambulância de suporte avançado para atendimento. Nossa cidade contaria pela secretaria, pelo ministério, com apenas o atendimento das unidades básicas. Nossa prefeitura aqui consegue manter na nossa cidade o suporte avançado 24 horas por dia.